Mesmo diante de tanta comoção nacional em razão da tragédia que atingiu 71 passageiros algumas horas antes, incluindo os atletas de comissão técnica e diretores da Chapecoense, jornalistas, além de outros profissionais que estavam no voo fatídico na Colômbia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocou a votação em discussão e, na calada da madrugada, aprovou profundas mudanças nas 10 propostas de combate à corrupção do Ministério Público, com base em 2,4 milhões de assinaturas de brasileiros. Da região, Beto Mansur, do PRB, foi favorável à grande maioria das mudanças que dizimaram as propostas. João Paulo Papa, do PSDB, praticamente votou em todos os pontos defendidos pelo Ministério Público, enquanto Marcelo Escoassoni estava em viagem oficial nos Estados Unidos, bancadas por conta própria. Por isso, internauta, é bom ficar atento ao rolo compressor que o Senado pode executar e passar uma pá de cal no já combalido projeto. Como diria o procurador da República, um dos principais envolvidos na operação Lava Jato, Deltan Dalagnol, foi o mais duro golpe do parlamento contra o combate à corrupção e a Lava Jato desde o seu início.